O castelo que eu vi não era, tipo, não tinha uma floresta nele, tinha? Não, era ali embaixo, ó. Isso, nem eu sei o que que é isso. Primeiro vamos onde tem que ir pra aí, né? Tá, antes de ir aqui, vamos primeiro falar com os povos, os cidadãos aqui. Não, 10 golds a noite eu não quero ficar, não. Bom, o Crono ganhou algumas coisas aqui, né? Sabre de Acaixa. Mano, minha vida tá em 999. Caraca! Ele tá sem as ferramentas dele de carpintaria. Ou seja, se a gente trouxer algumas coisas pra ele trabalhar... Ô! Peraí, o quê? Ah, ele falou da concha com eles. Caso pera contesse, grana, ficaria muito pra mim se você colocasse meu túmulo. Toque móvel do C, mas te implora. Peraí. Por que os bichos estão assustados? Macacos falantes, macacos calmos e falantes! Fujam para as montanhas! Esperem! Vocês são os mesmos macacos falantes? Você é um pouco rude, né? Eu não sou os macacos, somos humanos. Entendo, então a lenda é verdadeira? O que você quer dizer, Anselmo? Uma lenda antiga, há muito tempo um bando de monstros violentos apinaram nossa vila, ameaçando destruir toda a nossa população. Assim que se pensou, perderam os mais incomuns heróis da parede. Foi a gente! A gente salvou isso na pré-história! Macacos falantes? Sim, evidente. Na hora, eles precisaram os monstros salvar a vila. Mas macacos são os heróis da lenda? O que é que eles possam ser? Perdoe-me ser tão breve, mas posso contratar vocês? Contratar? Eu proponho um contrato, qual é que eu posso contratar vocês? Basta te ajudar em missões e tarefas que não podemos realizar. Se tem gente fosse que a parede tonteira, eu creio que os caras rentáveis contato. O que acha? Se exterminar, se comer? Ah, ela não sabe, né, o que é exterminar. Toma! Normalmente tudo respawna. Se não respawna, não é algum sinal. Se for entregar o serviço, tem que entregar direito, né, velho? O serviço. Passar a faca em monstros. Vamos lá, vamos lá falar com o chefe da tribo. Sei lá, mano. Nós livramos esses monstros. Eles mataram todos eles. Herói de fato, por favor, aceitem isso como recompensa. Teve mega... Não, peraí. Eu fiz tudo isso por causa de um mega elixir? Vocês terão saídos de posse por dia. Espero que possam contar com a ajuda de vocês. Sobrou cheio agora, velho. Na moral... Restaura tudo... Oh, oh, oh! Não, peraí. Eu confundi ele. Tipo o Eter. O Eter restaura só poder mágico. Isso aqui restaura tudo de todo mundo. Não, peraí. Foi útil. Obrigado, dinossauros. Valeu. Eu amo vocês. Valeu, amigo dinossauros. Onde está o super túmulo do cara lá? O que é que? Bem-vindo, saudação em seu grande... O que? Ah! Você de novo! Vou vazar! Amigo, faltou passar a faca em você, né? Porque no Magos eu já passei. Seus malditos senhores imprestáveis! Não conseguem perceber, né? Acho que sei o que eu tenho que fazer agora! Flair! De novo, velho. Está meio um batido isso, tá? Chamou-me. Ah, quanto tempo eu não os vejo, sabe? Nenhuma garota gosta disso que não consegue perceber. Patrícia, dinossauros. Deixa eu me cuidar dessas cretinas. Certo. Eu irei deixar com você então, Flair. Vai chamar a Flair. Vai chamar outro bicho. Certo. Hora de mãos boas e pós espalmadas. Flair, eu tenho um belo segredo para você aqui. Olha. Apenas esperem, darei uma lição em vocês a próxima vez. Mano, ataque que ataca múltiplas vezes em JRPG é coisa de louco, véi. E aí? E aí, vamos fazer os save e os guardiões. Cabe com eles, e quem tomará o tesouro que roubei justamente honestamente nas mãos de magos? Obviamente, né? Ele tava criando magos desde pequeno só pra poder roubar as coisas dele. E se o mago estivesse aqui com a gente, ia dar uma lição ainda maior no bicho, né? Mas eu matei ele. Forte em pedacinho. Opa, acho que eles caindo, hein? Hahahaha, música! Oh! Oh, você tá abrindo! Vou passar! Vocês nunca desistem! Bem, parece que só tem uma escolha. Slash! É, tem a Flare e tem o Slash, né? Que é os dois capangas dos magos. Invocou o Mech. Cuide deles por mim, certo, Slash? Tô, tudo nos favoreceram na última vez. Parece que a sua sorte evaporou. Repare-se! Tá bom pra você, amigo. Ah, vocês venceram dessa vez. Venham, docinhos! Ah, peguei vocês! Aí vai os dois de uma vez. Ei, não tão rápido, amigos. Não dá de saber se ela é tão fácil. Cueca de Ozzy! Do Charlie Flare! Retalhador 2! Esses itens combinados somos invencíveis. Prepare-se para testemunhar o verdadeiro poder. Ah, meu Deus! Eu peguei o baú! Troca-te! Todo mundo morreu. É por isso que o dinossauro ajudaram a gente Vamos matar um por um A gente já sabe quanto de vida é pra cada um morrer mesmo Olha, um ele assistisse e um frenes e acabou Olha eles dando ataque triplo Ela já morreu já Se ela tem a mesma vida que antes Morreu nada Foi, agora foi É dois frenes pra matar ela então E aí 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 É o bicho sozinho ali é um fracote né É que ele ia morrer com um de dano, tá ligado Será que ele só corre? É Nem ataca, tá ligado Porque ele não consegue fazer nada sozinho Ela pode ter sido atacado no mínimo umas três vezes aqui Se não morreu, agora morre É impossível Anel de velocidade com anel da lucidez Eles não podem me derrotar Eles não podem me derrotar Que seria o desdemoro Eu não posso perder Eu não posso Eu não posso Peguei você São três alavancas Até a vista, baby Tá bom Vamos uma por uma então Puxa um gatinho Não, mas tem não O que ele quererá ela não entender Mano, como é que surgiu um gato Dentro de um castelo maligno Do nada, baby O buraco só vai ser um Pra seripulado Sendo dentro O trono O trono O crono fingindo que é Que é aí Será que essa é a toca do tirano Lavos caírem Enterrar a toca é tirano Debaixo do solo Muito tempo Deixar as novis Só um pouquinho mais perto A plantinha vai ser Constitua a poema Seriosamente resiliente Pode com certeza Formar o deserto Num lindo campo verdejante Não atrevo a plantar Uma plantinha tão pequena Lá fora agora Não com todos os monstros Aninhados naquela caverna Vou deixar Vou pegar o negócio agora Obrigado Traje eterno Eu já tenho um desse Foi isso Nossa Ele fazer a floresta Vai morrer Mas você pode mergulhar na terra E poder mergir em qualquer lugar É agora a hora Que a gente já cura aqui Porque vai dar uma amostra Que a gente já cura aqui O Chief Pinal Zero de dano Ah, vou endurecer a areia É, tirar a defesa dele Pra depois Bater Ou eu Ah, vou endurecer a areia A defesa é reduzida Foi Isso deve parar com o desmatamento O fio não ficará feliz Obrigado por ter lhe dado Aqueles monstros repugnantes Agora posso começar a replantar Porém temo que levará anos Para plantar areia o suficiente Para repodrecer essa terra Ah, se houvesse alguém Que pudesse trabalhar durante séculos Assim esse deserto Poderia ser verdadeiramente verde Mais uma vez Alguém com certeza tem Só não vem à mente quem O robô O que você acha Poderia ficar aqui Ajudar a madame E você poderia vir aqui Para recuperar O trabalho de mês concluído Que tal Posso ficar aqui Ajudar Pô, eu fico meio triste por ele Tipo assim Ah, quando o trabalho acabar Mas a mulher falou Tipo assim Trabalhando durante séculos Tá ligado Para reflorestar ali Olha ali O lacinho da cabeça Lutando as coisinhas Da hora Jura de pet Meus sonhos serão Com certeza realizados Como poderia te agradecer Parei do mar Que finalmente voltou da guerra Estou toda aliviada Preocupe amor Você vai melhorar novamente Enfim, vamos primeiro Para o futuro O futuro me dirá Muitas coisas Decolar Vamos para o presente Na verdade Que eu acho que o cara Deve ter morrido em batalha E é para botar aquilo No túmulo dele Então vamos colocar Nossa O pet Sistemas ativados Onde sou Ah E finalmente Que bom vê-los novamente Apenas poucos minutos Se passaram para você Mas eu estive trabalhando Por 400 anos Caraca E de tanto Por isso Foram proveitosa A floresta está restaurada Agora podemos levar A nossa reunião De 400 anos Ah Que bonitinho Percebi uma coisa Durante esses últimos 400 anos Creio que pode ser Errada A nossa suposição De que lá Vamos começar Pela criação Dos portais O que você quer dizer É uma certeza Mas vem acreditando A possibilidade Que alguma entidade Desejava que nós Testemunhássemos Esses eventos Talvez ela quisesse Que nós vissemos Todas essas diversas épocas O desastre Vê-lo por si mesmo Parece quase como Se estivesse refletindo Sobre os dias Do seu passado Ah Ela saber Pessoas morrer Vida passar Ancião dizer Isso da morte De buscar um homem Ele testemunhou Segunda vez Aquelas memórias Enteradas profundamente Em seu coração Já vê memórias Afeituais Elas sim Mas frequentemente São aquelas Existências Mais profundas Sabendo que o fim Está se aproximando Provavelmente reativa Sentimentos Do momento de aprendimento O desejo de retornar A alguns momentos Do passado Você acha que isso Acontecerá Quando chegar a essa hora? Possivelmente Quem sabe É um momento no passado Que eu queria retornar Sarah? Eu não Acho que não Desculpa Acho que não Deve ter perguntado Não, tá tudo bem É só uma coisa Que eu não gosto Muito de pensar Mesmo que Lavas Não tenha aberto Os portais Seu destino Está claramente Vinculado Da entidade Que fez isso Lavas desempenhou Um papel Em todas as épocas Que vimos Desconheço Quem Essas memórias São e provável Que seja Uma entidade Maior Do que Qualquer Uma de nós Talvez Não saberemos Até a nossa viagem Chegar ao fim Vamos passar a noite Aqui Ah, muito bom Ver todo Todo o grupo Reunido Né, mano A Sara A Sara A Sara foi sozinha No portal Que isso 24 junho 1990 Papai prometeu Caminhar comigo Mas ele me deixou De lado Por causa De suas pesquisas Eu não entendi Mais que seja Quem ligar Para ser Estúpida Garotas Não precisam Saber dela A senha Para desligar A máquina É o nome Do meu único Amor verdadeiro Use em uma Emergência Taban Essa coisa aqui O Taban Diz pra não Tocá-la Mas tá Tão empoeirada Creio que não vai Fazer mal Apenas tirar Poeira É Lara O nome É Lara Lara Beleza Meu Deus Minha saia Tô presa Sara Sara Socorro Eu não posso Puxar pra fora Ah não Sara Digita a senha Para a máquina Mas eu não sei a senha Mamãe Digita a senha Mamãe Graças a Deus Sara Ah Sara Pro pouco Eu acho melhor Estudar um pouco Mais sobre as máquinas Para que as coisas Assim nunca mais Aconteçam O papel está na frente Não consigo ver O que aconteceu Sara Você é muito especial Mas está sempre pensando Nos outros Tenho um presente Para você É um pedaço De uma barra Que eu queria Utilizando o seiva Das aves Dessa floresta Foram necessários 400 anos E uma grande Impressurização Para ser feita Espero que goste Seja útil Obteve sonho Meu Você é tão doce Obrigada O chapéu São terceiros De ricos galhos Com as forças Místicas da floresta Caramba Caramba Que loucura Que loucura Que eu tenho Quase 100 mil Guardado Agradecemos a L-Patch Para viver A polícia Olha a planta Olha a plantinha Que da hora Que da hora O arco Da Sara E também O do pet Foram concluídos Deixa eu sair Cara Não acredito Que eu fui mexer Na party Na hora Que eu mexer Na party Aconteceu isso Que bom Resumo Não deixa o grupo Rodar ali É só isso Enfim Aqui no santuário Eles vendem Muitas coisas boas Esse aqui É o lugar Reflorestado Agora a gente Tem que achar Onde é o túmulo Do cara Lá Tá selado Né Meu pingente Se ele tá quebrado Eu te darei um tesouro Feito pelo próprio Guru da razão Na sua direita Está uma arma Que aumentará Sua força Na sua esquerda Está um equipamento De defesa Que protegerá Sua vida Pense bem E escolha O que mais precisar 13 mil anos Foram muito tempo Beu do azar Boa você agora Obteve andorinha Tá bom Caraca Minha velocidade Fica inimaginável Sim senhor Estou Pegando com toda a força Que tem Eu não tô fazendo Copo mole Juro Mano o Ozzy Aqui Aqui pra conseguir Atravessar Que interliga Medina e Trousse Os demônios Sanificaram Com a galera Mano o Ozzy Caiu Olha onde tá o Ozzy Agora O cara que tentou Matar o Bagus Ali ó Cara é muito estranho Esse bagulho Tá ligado Tipo assim Séculos né Eu pensei assim Pô vai demorar muito Em tempo real do jogo Mas não demorou né Na verdade o que aconteceu Só foi que tipo assim Era só buscar ele Em outro tempo né O... Ai meu Deus O Pet Até esqueci o nome Que a gente deu mano Pet isso mesmo Eu ia falar Pet Doi né Tá então os demônios Começaram a morar aqui né Santuário do Sol Esse santuário Independente da época Ele é pra poder A gente banhar A pedra da lua Com a luz do sol né Olha o lugar Que é o castelinho ali Amigão Zero de dano Obviamente O que é isso Eu vou errar tudo? Legal E aí Eu vou fazer o que? O que que eu faço? Relâmpago 2 Tem um arranhão A ação a gente já bebeu bastante É tudo pra falar com o bebê demais Então é o pior que a minha esposa Entende errado O capinteiro tomando umas da tarde Tem minhas ferramentas emprestadas Certo Por que não Fica à vontade Estou um pouco ocupado Como pode ver Por isso você tem que pegá-las Com a minha esposa Oh Era só ir pra outra época O segundo lugar do explorador Tommy está situado No cabo do ocidente Ele nunca conseguiu achar O tesouro conhecido como Com o charco-íris A esposa dele nessa daqui? Não, não, não A casa dele é aqui O meu varejo vai sentar Aquela taverna o dia todo Vai ter ele voltado pra casa O vento vai sentar Ferramenta só um minuto Elas estão bem aqui Pensa, Mori Pensa É o jogo de tempo Eu não sei você O capinteiro Como meu pai Olha o túmulo dele aqui, mano E jaz O grande explorador Toma levine Sexto do terceiro Seis cento e sete quatro Aqui, amigo Tacamos uma cachaçinha Aqui no seu túmulo Que nem você pediu pra gente Mori Mori, há quanto tempo? Eu localizei a concha Arco-íris Ao noroeste desse cabo Há uma grande ilha Chamada Garra do Gigante A concha está lá Mas cuidado Há um bando de monstros Andando por lá Vem, então acredito Que seja o senhor Minha despedida Ah, certamente Não há dentes tão bom Com aquele compartilhado Com companhia de amigos Como vocês Tudo de bom pra vocês Ah, que gracinha, mano Que bonitinho Só uma coisa aqui Foi bonitinho, mano Foi bem bonitinho isso, véi Ah, mano O site quest De feitar o Lava Se compensa Ah, na hora certa Graças, tá bom Luta grande de imensão Acabei de concluir A última palavra Em defesa Para minha linda filha Peraí Você quer ver sua filha, né O que se eu for ela Ei, Sarah Estive trabalhando Equipamento de defesa Para minha filha favorita Que belo dia Acho que eu vou sair Para andar um pouco Para acabar a minha limpeza A mãe dela está bem Que legal Pô, ganhou uma porrada De coisa dele, hein É um monte de tabã Aumenta muito A defesa mágica, né, véi Ah, não É exclusivamente Passaram tudo De celeste merda, né, véi Pô, agora a gente volta aqui Porque, enfim Com o charco-íris E é isso aí Eu conheço esse lugar Por favor, deixe-me lidar Quem adentra em meu santuário Quem adentra em meu santuário Esse é convidado Bem-vindo de volta, R66Y Deu chamado de Prometheus É atrás de você, Carnudos Não vejo criaturas Carnudos há muito tempo Deixe-me dar as boas-vindas Venham ver comigo Vê qual capacidade eles possuem Assim, não tantas, né Considerando que a minha party Não são esses caras aqui Nossa, tá doendo muito Os ataques do Crono, mano É isso Ciclone varredor Legal Técnica tripla Anel de fogo E eu aprendi Técnica com todo mundo, véi Caraca Tanto de técnica Eu que eu aprendi, véi Anel de fogo Bora Nossa Toma Ah, vai tomar outro Dane-se Dane-se Vai tomar de novo, parceirinho Mano, você ataca todo mundo E dá esse tanto de dano Pra que que eu vou usar outros golpes, véi Só esperar, véi O Bet aprendeu a derrubar Aprendeu a técnica Duplo ataque de fogo Nada mal pro Manos Aguarda ansiosamente Pra saudá-los Caraca É isso Cara, imagina se a gente fosse enfrentar o lava Sem obter tudo que a gente obteve aqui, mano O que vai facilitar tanto a vida, mano? Mais tanto Deveu elixir Prendi muita coisa aqui, véi Mano, que tanto de dinheiro Passamos do 100 mil Mas que diabo Temos que salvá-lo Ai Esperei parar as máquinas Não adianta Existem múltiplas camadas de proteção Sua estrutura principal do cérebro Mãe Nossa única esperança É basicamente Qualquer pessoa que estiver junto com o robô Vai perder técnica com ele agora Dá informações A cúpula agenda Talvez esse terminal Deve colocar primeiro Portas E os aposentados Se carregados Se a porta se abre É bom Os tanques de energia Junto às portas trancadas Devem ser carregados Antes que as portas se abrem Ele diz primeiro O tanque da esquerda Então entre no tanque seguinte Até a porta trancada Sim Foi isso Deus pode atirar Para ser revertido Apertando o interruptor Na sala adiante Deus pode desfigurar Se moverão De forma transversal A quem se aproximar Consequentemente Perdiu que duas delas Se encontrem Em ambos Cuito-circuito Tássico E falou Depois de sentir Nada desabilitado Na sala acima Ah tá Entendi Entendi Aqui ó É para me energizar Ah eu passo energia De um bagulho para o outro Saquei Pronto Ah mano Dane-se né 50 mil de graça É isso aí Isso Isso Vamos destruir o amigão Que não deixa a gente Passar ali né Tchau Bem-vindo de volta Prometeus Atropos Com a voz de mulher Sim já faz um tempo Não faz Vem juntos a mim Não precisa mais fingir Que está do lado deles Fingir? E Ao contrário Dos outros unidades Da série R Prometeus receber Uma tarefa especial Deveia com os humanos Estudar a sua espécie Não Não é mentira Diga a eles Prometeus Agora para trás Prometeus Vamos eliminar esses humanos Ver a mamãe Bet O que está fazendo Prometeus? Eu não vou deixar Que os machuque Então você está danificado Eles devem ter mentido em você Vou destruí-los Então considera É verdade A Sarah consertou ele Porque ele tinha uma função prévia Para poder Destruir os humanos E ela tirou Essa função dele Atropos Você mudou Não é mais o robô Que eu conheci Não foi atualizado A mamãe Fez eliminar os humanos De forma mais eficiente Para trás Prometeus Meu nome é Pet Prometeus Por favor Espere Fica onde estão E deixem isso comigo Atropos Prometeus Vai tomar no teu rabo Tanto de raiva Que eu passei por sua causa Mano Eu não tenho nem Esquilpada Do robô Aqui Já curou 300 mil Então não adianta nada Né É Vou dar burro Mano Que medo Mano Ai Não era o PM Não Morri Isso Pronto Ah Bomba de proximidade Será que ela vai se explodir Em Mas Não O que é minha história? Mano, é só o Elixir aqui 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 Neio emocional, mas eu só quero terminar isso aqui É verdade, tem que ir botar o bichinho ali, eu esqueci Já tô botando a carroça na frente dos bois, né, mano? É ela que tava mandando em tudo aqui, então Ai, legal, papai do céu Você conseguiu chegar até mim, eu sou o cérebro Mãe dessa fábrica RY Eu quero ver no futuro o que eles terão Cara, não faça rir, prometeu Existe futuro para os humanos Vou te mostrar qual é a esperança que você tem Incrível Uh-huh 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 Quero, mas tá fora de si sem os aparatos Estamos buffados com uma única auto-ressurreição Mesmo que alguém morre então alguém vai reviver Pô irmão vocês podem sair da confusão por favor a gente dá uma técnica para matar o bicho Mega de cheiro, Eter Turbo, Panacea Eter Turbo Tem que gastar os elixir tudo né mano, vou fazer o que? Não dá confusão não, por favor mano chega Ai meu Deus do céu, essa merda não deixa a gente fazer nada Olha isso, enquanto está carregando ela já mata todo mundo É confusão Como ele não pode usar nada, já era, morreu todo mundo Já era Não, morre junto irmão, pelo amor de Deus, não vou fazer aqui não Nossa senhora Já era, acabou Só isso Não prometeu isso porque Teve braço terratom e braço crítico As operações da fábrica foram desgastas permanentemente Nenhuma das máquinas aqui irá jamais ser ativada Tá certo Tá certo, vamos continuar Acabamos essa parte dele, que bom Que bom tipo ao quadrado mano Na moral, que coisa chata Olha o tempo do sol É o que? Não, peraí, 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 peraí Errou Calma aí Uma das chamas dele é a chama certa para atacar E a gente tem que descobrir qual É isso mesmo Atacamos a chama certa Esse é o tipo de coisa que eu não descobri nunca na minha vida Tchau 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 ah 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 agora ele gira ela dá uma lixer nela a mary vai cá pronto e agora podemos continuar agora e ele tá girando não sei nem qual é qual mas errou contra-ataque essa é errada errada também errada também tá já só tem duas chamas possíveis é a de cima ai e aí e a quinta aí não e aí e aí e aí e aqui é por sorte essa luta e aí a chama que for acerta vai tomar mais dano que as outras Ah, boss fight em si não é difícil O problema é que ela é baseada em sorte E eu acho coisa baseada em sorte péssima Eu prefiro resolver as coisas com habilidade Isso não é habilidade, tá ligado? Sorte não é uma habilidade Não tem chamas possíveis Ai, velho, ele fica girando toda hora Como é que eu vou saber, mano? Não Nunca mais eu vou saber que eu acerto agora Isso aqui é um gacha Literalmente um gacha no Chrono Trigger Em 1990 e pouco Vai morrer todo mundo É nada, maluco Vai morrer todos Não, isso aqui é uma palhaçada Essa boss fight Ah, eu vou usar um Mega Vestido Olha isso Vou ficar curando um por um não Olha isso Ele tá girando Eu já não sei nem mais Que chama é qual, velho Vou tentar que eu come filho a primeira vez Se não for essa Eu vou tentar em outra Não é também De três chamas já perdi quase todas Ah, eu errei todas Olha isso Incrível Pronto Ah, não, velho Não faz isso, não Filha Tá Adeus Seu merda Não, outro não Outro não Outro não A pera do sol Não tem mais luz nela A pera do sol não tem mais luz nela Ver se aqui você não vai ver a luz do sol Ela vai te habilhar Mas pode levar um tempo Ai, que bom, mano Que bom, cara Bom, sol com certeza não é algo que tá disponível aqui, né Então Pré-história É lá, mano Os caras falaram que ia levar vários anos Então se vai levar vários anos Vamos levar pra um lugar que demora vários anos mesmo Ah Olha essa luz do sol Deve ser o lugar favorito dele Colocar a pera da lua aqui Agora só nos falta decolar e partir Pronto Aí vamos buscar ela depois, mano Vamos completar mais uma side quest, velho Não está aqui A pera da lua sumiu Eu que alguém dessa época pegou Agora eu acho que é pra ir pra casinha lá, mano Aqui, ó Pedra da lua? Nunca ouvi falar sobre ela Tá ganhando mais dinheiro do que eu Não tem meu papai mais que ninguém É, obviamente ele pegou a pera da lua, né Dá pra ver nitidamente isso Um pouco de chá temperada Que incrível reflexão eu poderia fazer Uma chá temperada Você pode vendê-la por 10 mil ouros? Leve-a de graça Sério? Muito obrigado Eu pensei que bondade de partilha havia sumido do mundo totalmente Ensinarei meus filhos a partir do seu exemplo A mais coisa importante na vida do que dinheiro Melhor começar a cozinhar Legal, 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 legal Ela queria muito a chá temperada Ela, tipo assim, queria que eu vendesse Até mais do que eu comprei, né Mas eu não vendi Eu dei a chá pela de graça Então agora os filhos dela não vão odiar ela mais, né Uma pessoa um pouquinho menos generosa Quer dizer, não mataria ninguém se ele guardasse pouco pra nós Mataria? Meu papai é minha pessoa favorita Eu amo meu paizinho Deixa eu ver o que o outro filho falou Olha o outro filho Todo mundo diz que o papai é magnânimo Mas ele diz que é robusto Nem interessa a perda da lua? O jovem viajante deixou uma aqui De todo jeito o Leo Parece ser importante pra você Desfazer isso o Leo da cidade Pô, me dá um dinheiro aí Você é generoso, mano Você não é o prefeito? Ah, o prefeito ficou pobre, eu acho Vamos deixar a perda da lua Nossa, isso é incrível Com certeza a Sarah vai achar um bom uso pra ela Vamos mostrar pra ela Agora sim uma perda do sol de verdade Como energia assim eu poderia fazer uma muito poderosa Vamos levar pra minha casa Ole, mole Primeiro extrairemos a energia da perda do sol E converteremos por uma forma mais manejável Então vamos empacotar a vaca E colocar um cartucho Meu Deus, deve ter tantos tempos É fim dos tempos, só o fim Não tem muito o que fazer nele E está pronto Me deve tirar o milagroso Como às vezes ela impressiona comigo mesmo Olhada nisso Sarah Tirei um pequeno pedaço da perda do sol Pra criar uma coisa engenhosa E teve óculos de sol O pai dela pegou como se fosse brita Né, véi Mano Vocês estão vendo isso aqui, ó De 96 de dano vai pra 190 E quanto mais tempo de jogo passa Mais dano ela dá Pegou um pedaço de bolo aqui Não, tipo isso, tá ligado Tipo O cara fez como parecer como se fosse nada Mas assim Pô, eu achei meio paia Porque, tipo A parada da perda do sol É relacionada só com ela Ou tem mais coisa, né Tipo, a perda do sol É um bagulho muito importante, tá ligado Os caras acharam que foi um lixo E a gente fez ela, tipo Ser algo, tá ligado Importante Uma quest que eu acho que é prudente Fazemos então É a da concha arco-íris, né Com a Mary, né Peraí Vamos lá pro fim dos tempos primeiro Porque assim Eu não largo a Mary jeito nenhum Adoro ela, né E ela com certeza vai ter um negócio Relacionado a ela mesma Ah, o robô já foi, né Não Lutar lá, usar armadura forte Vila Ailha Teira e Ver Tá Ah, ela tem uma armadura forte Na vila dela Deixa eu trocar a... Pronto Não posso acreditar Eu sou tão feliz, pai Como será que você está agora? Me leve com você Ai, a musiquinha dela é muito boa também Não consigo largar dela E no Roger ele quer saber do cavaleiro A Ailha quer saber de uma armadura forte Que tem na vila dela A gente tem que resolver os problemas de todo mundo, né Embarcar na Hope, sim Ela quer saber como tá o pai dela, a Mary E eu acho que isso é importante Essa parada do Dash Ah, que tem continuidade Será que tem como levar o Roger Pra lutar com o cavaleiro? Eu acho que tem Vamos ver, né Grande Ror Ai, cara O jogo não dá vontade de parar de jogar Minha espada não ajuda Cyrus? Sou eu, Glenn Meu Deus, o Cyrus Glenn? O Cyrus é o... É o melhor amigo dele, mano O cara que é basicamente pai dele, né, mano Criou ele como se fosse um filho, velho Não lembro o nome dele quando ele era humano Já se metemos na quest dele A gente já sabe que, tipo assim O cara ali é o... É um maluco que ele conhece, né Enfim Vamos resolver o problema da Mary Que eu tô doido pra resolver esse negócio da shark temperada Porque é um bagulho que, tipo assim Cara, é o chanceler conspirando pra tomar o reino A gente já sabe disso A gente não é nem idiota Mas, enfim Já é perfeito Porque eu gosto muito da Mary Minha segunda personagem favorita do jogo A terceira é a Ayla Tipo, o meu time tá aí Mas a parada é Ela já é relacionada com a quest que eu já tô interessado Que é da concha com o Iris Mano Esse é o mesmo castelo da... Que a Ayla salvou o Kino É ele mesmo Igualzinho, idêntico É o mesmo castelo Só que em outra era Ah, da hora, mano Isso mesmo É o castelo que a Ayla salvou o Kino Quando, enfim, tava acontecendo uma coisa Ela falou Ayla salvar o Kino Ayla querer ter bebê Casar Ah, da hora, véi Agora vamos pro lugar lá Que eu imagino que vai ter um boss Queridinho esperando a gente Cronoteio é assim, mano Tem save, tem boss Vamos lá, né Passar reto pelo Dino, tá ligado? Ele vai fazer uma contagem até 5 Pelo que eu entendi, ó 5, 4, 3, 2, 1 Ó, a velocidade da Merck tá aumentando Eu tô vendo Vai tomar 6 mil de dano No Alapa só, véi Deve ser essa aí, amigão Toma 9 mil de dano aí Pra você ficar esperto 10 mil agora Mais de 10 mil Acabou o PV da Ayla Para o Gelo 2 Pega a Eter 1 Agora ele vai chegar a 0, mano Deixa eu ver se dá pra dar mais um ataque desse na Q Matou? Matou nada? Matou nada? Muito satisfatório quando isso aqui pega, véi Olha o tanto de dano, cara Derrete o bicho Nossa, vem o dinossauro não quer entrar em extinção, né, mano? Nem a gente Caramba, ele não morre Éter turbo Ah, ela já tá sem PV nenhum, véi Cura Ah, eu dei cura 1 Era pra dar cura 2 Mesmo assim Cura Adeus Foi fácil Fugidão, hein, parceiro A concha arco-íris Essa é a concha arco-íris Pesado Não consegui carregar Pessoas, castelo, ajudar É, e quem vai me ajudar agora, né? Porque assim O castelo tá todo com raiva de mim Mas tudo bem Vamos ver aqui, né? Ah, já fomos pro castelo automaticamente, que bom Ah não, nessa época ninguém detesta a gente não Obrigado Saudações É sempre só me bem-vindo aqui Algo incomodar-vos? Bem, na verdade Entendo Então vai desejar que minha pessoa mantenha a concha que encontra nessa ilha dentro dos limites do castelo para gerações futuras Garanta-se esse pequeno favor, é pequeno o suficiente para pedir Muito bem Das relas, hein, pro castelo Amazenarei nossos cofres como uma relíquia da família real Comandante Sim, majestade Paparagado do gigante, recupera pra mim a concha arco-íris Pediatamente, moça majestade Agora ajudar a gente a enfrentar o dinossauro não quer não, né? Obrigado, moça majestade Rainha nele também, é claro Julgamento do sexo ao começar Quem será julgado? O rei de guarda, é claro Será que o rei secretamente vendeu a relíquia do reino? Agora tem duas alas Eu quero passar! Bom, será não? Alguns de vocês já ouviram falar da herança real Conhecida como concha arco-íris Mas também não tinha ideia da sua existência Até que botei meus olhos nela Seguro diante de vocês a vontade ancestral Esquita pela mão dos antepassados distantes Do nosso próprio rei, se permitem Revelem a concha Ah, é, pois é Aquele bolo que tava trancado, sei lá, né? Mas ele já tinha antes a concha também, né? Para as pessoas afirmam a menina Se usando a aproveitar a bênção do tesouro real Eu não tenho ideia do que vai... Ah, tá Eu não tenho ideia do que você tá falando Nós não temos nenhuma herança real aqui Certamente você não pretende alegar Que isso seja uma falsificação? Pergunta a vocês, minhas pessoas da corte Por que o acusado nega um vislumbo E nossa glória A concha com ele é simples? Por que ele não mais a possui? Ele vendeu herança E não estimava o nosso reino Por nenhuma outra razão A gente só garança Testemunha se não for incômodo Princesa, estamos conduzindo o julgamento aqui Vai! Nádia O Celeste tá tentando me incriminar Vamos proferir insultos Você inocente deveria ser simples Resolver isso com uma prova Prova? Sim, se sua eminência não vendeu herança Ela deve estar aqui no castelo Traga a concha com eles por diante Da corte sua E não sei se ela não será mais questionada Ouvi se você consiga O que é que tipo de trapaça é essa? Retírios Comissário, até nem mesmo você pode entrar Achar a concha com ele Salvar o pai Mary Tá falando O Chancelera inventou tudo isso Não era nenhuma herança Não era esquecer? Pedir rei velho guardar a concha A concha com eles aqui agora Aham! A concha com eles que você sai guardar A concha ainda deve estar por aqui Provavelmente está no porão Vamos lá Aqui, ó Não tinha essa entrada aqui antes Ai, uma ratazana Morrando o meu dedão E afinalmente você dá as contas Para a iluminação Que sua família sofreu Há 13 anos atrás É óbvio que o chefe É o Chancelera Se ele vai incriminar o rei Com aquela falsa evidência Todos amamos a ela Estamos de acordo Então existe uma conspiração É melhor nos apressarmos Sim, eu comprei isso do rei Eu não estava certo se deveria Mas bem Ele pareceu tão desesperado Por dinheiro Mentiroso Eu nunca vi seu rosto antes Ordem no tribunal Eu fui com o Vicente Perfeito Provavelmente tem nem PP Mais, tadinho Lápis Lazuli Etertubo Elixir Pega outros dois baú Que a gente não consegue acessar Os inimigos do Chancelera São muito fracos Para poder parar a gente A concha ali A concha com o íris Coisa aqui Papel aqui Papel Para Mary Credíssima Mary Eu sei que as coisas Não são fáceis com seu pai Ser difícil de entender agora Mas sabe que você Sempre será sua filha Nada pode quebrar Os ossos de sangue Nem a distância Nem as palavras de raiva E você vai sair do ninho E terá suas crianças Então entenderá a verdade Descrito a lei O sangue É a seiva Que flui pelos ramos De uma árvore genealógica E aconteça o que acontecer No futuro Estaremos sempre juntas por isso Aí aguarde 21 Acho que a mãe dela Ah, sair ninho Ah, ela saber sair ninho Datilo sair ninho Tempo passar Crescer É sair ninho Mary sair ninho Também Grande mudança É porque a Ayla Tá achando que Tipo, o bagulho de nascer É sair do ninho Sair ninho Ter bebê Dá leite Ter mais bebê Aguenta aí Pai Estamos chegando Fragmento Da Da concha com o íris Mary pronta Sai ninho Pareceram ainda Pequena É a rainha Que acharam Que era Mary Provavelmente É porque Eu não sei se É porque A mãe dela Pode chamar a Lenny Também, entendeu Porque tem várias Lenny Mas sim Ela pode ter Botado o bilhete lá Membros do júri Hora de dar o verejinho Se vocês concordarem Com o acusado Culpado fica à esquerda Que ela seja inocente À direita Aí todo mundo Vai culpar o cara Culpado Vamos pra lá agora Os caras vão culpar O maluco Sem nada Vocês não vão Me considerar? Não precisa Não mesmo Existe um outro jeito É um pouco difícil Mas me sigam Ele foi definido Quatro votos Culpado como inocente O acusado Foi considerado Culpado como ordenado É o fim Da dinastia guarda Esse reino Será meu Leve-no Esperem Quem é? Quebra essa porcaria Papai É isso Nádia Princesa Celesteira Atrasada As femininas Culpado Até mesmo O rei Está sujeito A nossas leis Não Não quando Toda coisa Foi armada Besteira O rei é um trapaceiro Ele vende O tesouro Está bem aqui Impossível Desiste Desiste Chanceler Seu plano sujo Falhou Você é quem deve desistir Se eu não posso vingar Você sabe Pelo jeito mais fácil Terei fazer isso agora Pelo jeito mais difícil Super Outra Presta o Transformar A chanceler Toma vergonha Na sua cara Maluco Óbvio que ele vai virar Um bicho repugnante Que nem ele é Que nem ele é O que é isso? 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 Eu? Eu não Passion. A gente vai me ver essa probabilidade A gente não iria o nome,rak? Mas você vai reartirını? O que é isso? A gente diz vocês. Beto. см diagonal, Com certeza susap 비 relatou O que são os seu a gente que estão Meu irmão, a gente já, tipo, sentava um nível Que o Lavos talvez seja brincadeira, hein Olha a Mary virando em verde, mano Ela tem defesa mágica Provavelmente esses bichinhos não vão renascer Vão sim Aqui Ah, mano, dois mil ouro, toma aí Vê se você compra um prato de comida pra você, seu estranho Oxe Brincadeira, é serviço, né, mano Fizemos o possível Não podemos reparar lugares festados de monstros Deixa eu saber quando a gente vai acabar com esses bichos Cuidaremos do resto Vamos lá com essas bolinhas Ai, ai, ai Mas que tem porta, mano Aqui já saíram O Tolox F1 Magos Nossa Ai O amigo do Nosso mano Roger Ai, véi Sairos Sairos, eu retornei Comprir o juramento que fiz há muito tempo Assim como minha última promessa a ti Falaram que tem fantasma aqui Será que o Sairos vai falar com ele? Olha o Sairos aí, mano Sairos Obrigado por teres vindo até aqui Sairos Tu deves me odiar Ah, tu pensas demais Tive-se longe, meu Nunca fui um guerreiro bom como tu, Zé, mano O fogo de Magos me consumiu Meu coração queimou junto com os pensamentos que não concluí E tudo que deixei para trás Magos Sei guarde a Rainha Lene Barthul, meu bom e querido amigo Sairos Mas essas técnicas Tu aprimoraste São superiores a tudo Que ao menos pudesse conhecer Posso descansar agora Sabendo que tudo estará bem em tuas mãos Adeus, meu amigo Sairos, espera Eu Eu A Rainha Cuides dela Adeus, Mãe Meu amigo Sairos Perdoe, Mãe Sairos Amassa, Mune Vai evoluir a espada dele? E agora? Amassa e o Mune aí, ó Toda aquela bagagem emocional Estava te dominando A força do herói É a força da vontade Não pude salvar o mundo Se preocupando com o passado Ah, não pude se preocupar Se preocupar Agora você é verdadeiramente forte Força verdadeira E agora podemos usar Nosso poder máximo também Não podemos, Massa? Pode apostar, Mune Caramba Mudou até de cor A espada, velho Ó Espada lendária A Massa, Mune Que ele cortou a montanha inteira Está vibrando fortemente Ah, a forma verdadeira Da Massa, Mune Deve vir agora, Sairos Mas seguirei teus passos E verei tudo aquilo Que tu desejassas feito É usar a Toshihon Vamos Vamos seguir em frente Deixa eu ver, mano Deixa eu ver, pô Duzentos de ataque Boa, Roger O maluco está com a A lâmina brandida Pelo espírito do amigo dele, velho Acabou, mano A gente está tudo a daço Completamos todos os pedidos De todo mundo Roubou o Roger No caso Pet, Roger Marry, Crono O Crono A quest dele Ele está vivo Essa é a quest do Crono Imagina quando no New Game Plus Pode pegar os Os elmos arco-íris, né Então E ele está vivo Mune, Mune, Mune Lutar lá Usar armadura forte Vila Aila E ver Ok Não pode esquecer Da grande armadura da Aila Então bora Essa armadura de rubi Eu espero que seja só para a Aila Ela merece Ter armadura forte Usar muitos rubis Trocar a pétala Presa, chifre Para mudar a escada Nossa senhora Você quer socar? Não tem nada Sem nada Sem trocar Essa armadura É para a nossa amiga Aila Pronto, acabou Completamos tudo Vamos Acabar com o jogo E agora vamos lá Galera Rumo ao Pidral Tchau 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 Tchau